Música Madrugada de sexta-feira por volta de duas horas da manhã, o programa Ronda Gerais chegando aqui no bairro São José, no Mocpate, onde a polícia militar registra a ocorrência da apreensão, grande quantidade de droga, 119 tablets de maconha que foram encontrados no conjunto habitacional José Corrêa Machado. A polícia militar registra a ocorrência e o programa Ronda Gerais acompanha com exclusividade, na madrugada, esse registro feito aqui na cidade de Montes Claros. Então, subtenente, como é que foi essa abordagem e como que a polícia conseguiu chegar a este homem e a esta quantidade enorme de droga? Música Através de informações obtidas pelos policiais dessa primeira CMSP, teve a informação que havia essa droga escondida em uma casa no bairro José Corrêa Machado. E aí foi feito mais levantamentos mesmo para a confirmação de que realmente estaria essa droga lá, tendo sido identificada a casa, onde estaria a droga escondida. Um homem foi preso e está sendo conduzido aqui pela polícia. O que ele alega? Quais são as informações que ele repassou pela polícia? Ele foi encontrado no local onde a droga estava escondida, confirmou ser o responsável pela droga. Estava lá pela casa onde a droga estava escondida e que a droga pertence a uma segunda pessoa que ainda será investigada. A gente prefere manter os dados em sigilo ainda para que a gente possa obter maior sucesso. O que vai acontecer com o Daniel? O Daniel será encaminhado à delegacia de polícia para as demais providências, que é a atuação de flagrante pelo crime de tráfico de droga e encaminhamento da droga apreendida para a perícia e demais providências. Legenda Adriana Zanotto